O que é que tu fazes de patinagem? O que é isso? O futebol ainda é o desporto rei. Mas cada vez mais crianças e jovens praticam outros desportos federais. Por trás do basquete, natação, atletismo, vôleibol ou surf, há uma multidão de famílias, professores e treinadores que não param. No Fronteiras 21, vamos debater o desporto que se faz desde as escolas às competições. Dia 20 de Março, às 22h, na RTP3. Um programa RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Juntos a esta parceria. Juntos fazemos melhor.